Bem-vindos a mais um Tá Na Lista e hoje eu vou te mostrar um documentário que conta um pouco sobre o corpo artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Na verdade, é uma história muito mais complicada do que só a história do corpo artístico do Rio de Janeiro. Foi um período que eles ficaram sem salário e eles resolveram fazer uma revolução artística para poder continuar mostrando o trabalho deles. Tá começando mais um Tá Na Lista. E a minha convidada de hoje é a Patrícia Landi. Patrícia, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Olha, eu tô emocionadíssimo com o filme. Daqui a pouco eu falo, mas obrigado antes por ter aceito o convite. Obrigada a vocês. É sempre uma excelente oportunidade falar sobre o filme, divulgar e sempre um prazer. Patrícia, eu fiquei comovido com o filme. Primeiro que é um filme lindíssimo. A fotografia do filme é maravilhosa. Os personagens do filme que vocês escolheram para mostrar são incríveis. E é uma história tão revoltante para quem está assistindo e para quem ama a cultura e sabe o quanto a cultura é importante para o país, que é impossível a gente não se emocionar e não chorar. Eu chorei, eu fiquei triste com um país que eu vivo, que não cuida da cultura da maneira como ela deveria. E é uma oportunidade, eu acho, esse filme, para que todo mundo possa refletir um pouco o que está acontecendo. Na verdade, isso aconteceu antes dos anos 2020, né? Acontece um pouco antes. Mas é incrível assim. Então, primeiro, eu quero agradecer por esse filme, que é uma oportunidade para que todo mundo possa discutir cultura. Imagina, gente. Assim, foi um... Eu sempre falo que esse filme mudou muito a gente enquanto cineastas, mas, sobretudo, enquanto pessoas, né? A gente se deparou ali com uma situação muito dramática e, ao mesmo tempo, muito bonita. O Ressaca, ele apresenta muito essas dualidades, né? A gente está ali dentro de uma... De um teatro municipal, que é exuberante, é um... Assim, a gente tem signos de abundância e, ao mesmo tempo, a gente tinha signos de muita escassez também. Eu nunca consegui naturalizar essa dualidade que eu vi ali, dois anos que eu fiquei ali em todos os salões do municipal, eu nunca consegui naturalizar isso. Só para a gente ambientar, quem está assistindo a gente, esse documentário se passa no período em que o corpo artístico do teatro municipal estava sem receber salário. Sim, exatamente. A gente começou a filmar em 2017. Eles já vinham há alguns meses sem receber salário, mas... Bom, na verdade, a gente chegou num momento de devastação econômica, né? O Rio de Janeiro, ele era o epicentro da crise econômica. E da crise política também. Em 2017, foi um ano depois do impeachment da ex-presidente Dilma. E eu acho que era uma crise sem precedentes. E a gente chega naquele momento que, assim, que existe, assim... Eles já estavam há muitos meses sem receber, eles continuariam ainda há muitos meses sem receber. Então, eu acho que a gente chegou ali no ápice daquela situação, daquele drama todo. Como é que vocês descobriram essa história do teatro municipal? Ela estava sendo muito comentada na televisão, nos jornais? Estava. Quando a gente chegou no teatro municipal, a gente buscava um universo para tratar a crise, né? E houve um período de pesquisa extenso, acho que uns seis meses, o Van Sant começou nessa pesquisa. E ele buscou alguns personagens, mas a gente viu que a grande força que mostrava realmente essa ruptura muito abrupta foi quando ela atingiu, quando a crise atingiu a classe média. E a gente viu ali que a gente estava retratando a situação dos servidores que trabalhavam no municipal, tinha um salário, tinha uma vida digna, decente, conseguiam honrar suas contas. E a gente chegou através de uma manchete que dizia que o primeiro bailarino do teatro municipal começava a dirigir Uber para sobreviver. Então isso era muito chocante para a gente, aos olhos do mundo, isso foi muito comentado também. Foi uma... a imprensa internacional deu muita cobertura para as manifestações que eles fizeram naquelas escadarias do municipal ali na Cinelândia. E a gente chega por conta da divulgação dessa situação, principalmente através do Felipe, que é o primeiro bailarino. Pois é, o Felipe tem uma história muito interessante e que eu acho deve ser a história de muitos brasileiros, que estavam sem emprego ou que perderam seus empregos. Ele foi fazer... ele virou motorista de Uber, né? Ele foi trabalhar como Uber. Mas o Felipe é um dos personagens. Como é que vocês escolheram as histórias dos personagens? Na verdade, como é que vocês escolheram mostrar as histórias desses personagens? Tem a Márcia, tem o Felipe, tem o João, que é o senhor que trabalha tomando conta do teatro ali, que é uma loucura, gente, é muito sério, assim. Eu vou falando aqui e parece que eu estou fazendo uma... com os olhos marejados, meio bobo, mas é que eu vou lembrando da história e vou lembrando do filme e eu vou ficando emocionado, assim, porque é uma loucura. Como é que vocês escolheram esses personagens para serem os, entre aspas, principais? Bom, porque a gente chegou nessa história através do Felipe, a gente entendeu. E é porque, assim, o que estava acontecendo na vida dele ali era muito damático, né? Ele estava abrindo mão de performar para trabalhar de motorista de Uber. Na verdade, ele nunca abriu mão. Ele ficou fazendo... ele precisou exercer essas duas jornadas de trabalho para conseguir sobreviver. Então, assim, obviamente, ele era um dos personagens porque isso estava acontecendo na vida dele e porque, enfim, ele tinha ali uma... ele tem uma personalidade muito aguerrida. Ele era um... ele é um entusiasta do teatro municipal, ele é um cara muito perfeccionista e ele tinha traços ali na personalidade dele que eram muito interessantes de se mostrar. Ele não queria sair do Brasil, ele não queria deixar o teatro municipal, ele não conseguia imaginar a carreira dele longe daquela... daquelas pessoas, daquela... do teatro municipal e tudo que ele tinha sonhado para a vida dele. Ele... o sonho dele era muito forte para que ele tivesse algum outro tipo de atitude a não ser ficar e lutar. Então, era óbvio que ele era um dos personagens. E também ele foi muito generoso, ele abriu as portas da vida dele, da família dele, a gente conseguiu entrar e, assim, a gente tem uma relação de muita intimidade ali quando a câmera invade o universo familiar dele. Depois disso, a gente entrou e a gente viu que, assim, todas as histórias, elas eram muito interessantes, mas a gente optou por selecionar a Marcia porque ela estava... ela também mostra o que acontece quando um país, uma sociedade não consegue reter os seus talentos. Então, é insuportável a ideia de a gente precisar exportar, exportar não, na verdade, a gente não exportou, mas, enfim, é muito dolorida a ideia de que a Marcia não consegue desenvolver os seus talentos no Brasil e que ela precisa ir para a Áustria. E que a Áustria olha com atenção para essa artista e lá ela recebe acolhimento e tem trabalho e tem uma vida decente. Aquele momento que ela fala que ela... faz o menor sentido mais ficar no Brasil. Eu estou dançando em troca de feijão, em troca de cesta básica. Isso é muito forte também, né? E a gente conseguir mostrar, num momento, ela brigando, dançando por cesta básica, no outro, ela sendo reconhecida como a principal ballerina da cidade. Enfim, esse contraste é muito interessante. E o João Batista porque ele também mostra uma parte da sociedade brasileira que vive numa vulnerabilidade social e que tem no teatro municipal... Assim, ele construiu uma carreira ali dentro e ele desenvolveu um apego para tudo aquilo ali, que também é muito bonito de se ver. E ele trabalhava lá há, sei lá, 40 anos e ele tinha um teatro municipal, a segunda casa dele, na verdade, tinha essa confusão, ele não sabia mais o que era a casa dele, se era onde ele morava, onde ele dormia, ou se era o teatro municipal. E também é um personagem que mostra muito a força do brasileiro, né? O brasileiro tem de melhor que a sua gente. E ele mostra essa honradez, essa dignidade, quando ele tenta ali encaminhar a vida dos netos, enfim, e ele tenta ali num ambiente muito propício aos jovens irem para o caminho de drogas e do tráfico e tal. Ele estava ali o tempo inteiro protegendo para que isso não acontecesse, tentando dar um encaminhamento profissional para o neto mulherengo. Então, isso também é muito constituinte da sociedade brasileira. E eu acho que, enfim, o que foi muito importante para a gente fazer essa seleção em que eles estavam no auge das jornadas heróicas, do que você pode imaginar no universo filme, porque o personagem está sendo conduzido. Então, esses foram os motivos para os quais a gente selecionou esses personagens. Patrícia, o filme estreou no Festival do Rio ou não? Eu sei que ele foi para vários festivais. O Festival do Rio foi o primeiro? Não, ele estreou... O primeiro festival foi o FIPADOC, em Via Ritz, na França. Ele fez alguns festivais internacionais. O primeiro festival no Brasil foi o CINCEARÁ. E depois, logo depois, foi o Festival do Rio. Esses festivais internacionais, como é que foi a repercussão? Você já estava no período de pandemia? Vocês lançaram... É recente, né? Acho que não teve a presença do público para comentar com vocês. Não, sim. A gente conseguiu lançar em 2019, que foi uma grande sorte, porque se a gente tivesse lançado em 2020, a gente não ia... Enfim, a gente não ia ter podido estar presente nesses festivais, que é uma coisa que eu acho super importante, eu gosto bastante. E ele teve uma carreira extraordinária em festivais. A gente ganhou o Festival do Rio, né? Em duas categorias. Melhor documentário, melhor direção de documentário. O CINCEARÁ, a gente ganhou também um prêmio de melhor som. E levamos o Emmy, né? Que foi também uma premiação muito importante, que deixou a gente bastante feliz e, ao mesmo tempo, assustado. Uau, a gente ganhou o Emmy, uau! Só lembrando o pessoal de casa, que está assistindo, o filme pode ser assistido no NOW, né? Para quem tem NET. Agora é NET, claro, enfim. No NOW, né? Quem tem NOW sabe qual é. NOW, Oi Play e Vivo Play também. Vocês podem assistir. Vale muito a pena. Agora, só para a gente encerrar, Patrícia. Aliás, também o Van Zan, o Rambo, que é o outro diretor do filme, são os dois diretores. Mas, agora, uma pergunta pessoal. Para você, como artista, para você, como diretora, como criadora, como é que foi ver essa situação? Como é que você se sentiu como artista depois de ter visto esse episódio no Teatro Municipal? E o que você passou a pensar depois disso, para a cultura? Olha, eu acho que... Eu acho que isso é uma excelente pergunta, porque eu acho que a gente conseguiu uma abertura tão grande, uma intimidade tão grande com esses personagens, porque a gente estava ali no mesmo nível... Era uma situação de horizontalidade, porque a gente estava passando exatamente pela mesma situação que eles. Em algum momento, e, assim, aquele mesmo momento, o audiovisual estava sendo já começando a ser bombardeado. Enfim, a gente vive hoje uma situação drástica no audiovisual. Então, assim, a gente sabia que a gente estava falando de nós mesmos quando a gente estava fazendo aquele filme. E isso foi muito duro, porque a gente vinha de anos aí de uma efervescência cultural muito grande. O Rio de Janeiro era o epicentro dessa ebulição, desses aingastes de muita efervescência cultural. E a gente viu isso começar a colapsar, né? Foi muito triste. Eu acho que ali era um prenúncio do que viria depois. Um prenúncio... De todas as maneiras que você olha para essa situação, a gente estava vendo o que ia acontecer. E não era bom. Então, era muito angustiante, né? E, enfim, era uma coisa engraçada também, que, assim... Teve uma vez que eu apresentei o projeto ainda, né? Não era um filme, era só um projeto. A gente tinha um teaser só. E eu apresentei para um player. E aí, essa pessoa disse, poxa, esse filme vai ficar datado. Então, eu acho que a gente não vai investir, a gente não vai ficar com ele, porque ele vai ser datado. E aí, eu vejo quanto que não, assim... Quanto que o Ressá, que é um filme quase que premonitório. Né? A gente mostra, assim, o que é... Como que é... Aquela coisa estava se formando para depois, com a eleição do atual presidente, a cultura, a educação, enfim... tudo isso ser relegado a um plano. Então, era o anúncio de uma catástrofe, da catástrofe que a gente vive hoje. São os artistas do teatro. Estamos há quatro meses sem salários, então nesta próxima segunda todos juntos vamos abraçar o Teatro Municipal nesta luta contínua por falta de salários. Tá então, Patrícia, obrigado por esse papo, obrigado pelo filme. Lembrando então mais uma vez, Ressaca está no Now, no Oi Play e no Vivo Play para vocês assistirem. Assim, assistam gente, vale muito a pena para a gente refletir um pouco sobre quem trabalha com cultura. Vocês vão entender um pouco quem trabalha com cultura, eu acho uma coisa muito louca, né Patrícia, acho que você já deve ter passado por isso. As pessoas acham que quem trabalha com cultura tem que fazer aquilo de graça, parece, é aquela coisa que sempre falam, né, não peça de graça, esqueci o nome da Bibi Ferreira falou, né, não peça de graça é a única coisa que eu sei fazer, enfim, é uma loucura, né, assim, as pessoas acharem que quem trabalha com cultura tem que fazer aquilo de graça, não pode ganhar dinheiro, não pode viver daquilo. É uma loucura a gente pensar que as pessoas, às vezes, tratam a cultura dessa maneira. E é muito importante esse filme por isso, para mostrar como é tratada a cultura aqui no nosso país. Patrícia, obrigado, parabéns pelo filme e sucesso. Obrigada a você, Márcio, importantíssima essa discussão, muito obrigada pelo espaço e que bom que você gostou, eu fui muito feliz com o seu feedback. Obrigado, e olha só, você aí, eu volto na próxima semana com o Mais Está Na Lista, sempre dicas diferentes de filmes, de filmes diferentes para a gente poder discutir aqui, tanto sobre arte. Um beijo, até o próximo programa, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho